Ah, então vocês acharam que o canal ia acabar assim fácil? Muito fácil! Não, 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 não! Ó, é o seguinte, arranjei emprego, estou muito cansado, foram duas semanas muito cansativas desde as nove da manhã até as sei lá que horas da noite eu tava trabalhando, tá? Por isso que eu tava totalmente perdido, eu não sabia mais o que fazer, eu só queria dormir Mas eu voltei, eu voltei com uma novidade, eu falei assim, não, agora eu estou trabalhando dá pra fazer um negócio da hora, dá pra fazer um negocinho diferenciado Falei assim, ó, vou comprar uns negocinho ali que eu gosto, vou mostrar pro pessoal e falei quem sabe isso aqui pode virar vídeo Pensei bem e falei, hum, montei meu cenáriozinho aqui, ó, meus DVD que eu mais gosto com o carrinho do De Volta pro Futuro que eu ganhei de aniversário com o Velkman que eu ganhei de aniversário dos Caça Fantasma e falei assim, vou fazer um cenáriozinho de o que? De unboxing Falei, vou abrir as coisas que eu gosto vou mostrar o que eu gosto de fazer e por incrível que pareça, eu pensei nisso hoje e falei, vou trazer o que? Rotwills, os meus Rotwills que eu adoro comprar se um dia vocês quiserem ver minha coleção eu mostro pra vocês, só deixar like aí, comentar eu quero ver sua coleção mas hoje vou trazer quatro carrinhos da Rotwills e uma coisa diferenciada no final que eu falei, eles vão adorar isso aqui, por isso que eu comprei então foi por isso, gente faz duas semanas que eu estou trabalhando é, parabéns pra mim enquanto eu não ganho dinheirinho aqui pelo YouTube eu volto a trabalhar, né? é, muito obrigado a todos, desculpem né, mas vai voltar tá tudo voltando ao controle tô, tô me achando tá bom? então vamos lá primeiro de tudo ah, olha que carrinho maravilhoso que eu achei compro esses carrinhos, sabe aonde? na americana, sabe por quê? porque é mais barato e tem cheio de carrinho novo olha que carrinho lindo esse aqui, ó 70 Chevelle SS Wagon Wagon, Wagon, sei lá como é que é o nome ó, ah, que... essa é a parte melhor, abrir abrir os carrinhos eu vou arrumando com o tempo, tá, gente? se a luz estiver muito ruim aqui a luz brilha tudo no carrinho mas a caixinha brilha, né? então não tem o culpo olha oh my god oh, que carrinho lindo que carrinho maravilhoso, ó é cinza com verde nossa, que coisa bonita mais um pra minha coleção já falei deixa o like e o comentário que eu mostro a coleção vou mostrando devagarzinho tem carrinho de filme tem carrinho do veloz e furioso tem carrinho de tudo oh, que coisa linda que coisa maravilhosa vou colocar aqui, ó deixar do ladinho, ó uh que bonito que coisa linda hoje é um videozinho rápido, tá? só pra mostrar se vocês gostarem né, deixa o like deixa o comentário que eu vou trazer mais vídeos é claro, né eu tenho que trabalhar pra ter o dinheiro pra mostrar os carinhos pra vocês próximo oh, eu tenho essa versão vermelha e eu achei essa versão azul eu falei eu quero preciso Land Rover Series 3 Pica oh my god isso é muito bom isso é muito satisfatório abrir oh, você acaba com as caixinhas? é, eu não acabo com as caixinhas eu guardo elas, né mas pra abrir o vídeo aqui eu não vou ficar cortando caixinha devagarzinho, não olha que coisa bonita que coisa maravilhosa tá vendo? tá brilhando muito é a primeira vez, né eu arrumo a luz das próximas vezes olha que bonita ó, de perto não dá pra ver nada tem que ver de longe aqui, ó ah, ó de longe ficou bom, ó nossa que coisa bonita picapinha, ó pneuzinho aqui atrás ó, pneuzinho na caçamba coisa linda tem essa vermelha nossa que coisa bonita vou colocar aqui mais um aqui mais um pra coleção ah hum, 57 Chevy esse Chevy aqui tem uma história eu tenho ele versão de 1998 não o carrinho de 1998 que eu comprei quando eu era criança só que eu destruí esse carrinho eu tenho ele guardado só que sem tinta nenhuma e a outra versão tinha um motor aqui na frente arranquei o motor não sei onde foi parar um dia eu mostro olha que coisa bonita ah, que satisfatório abrir isso aqui vamos carrinho sai daí de dentro cinco dias o pessoal vai ficar vamos carrinho nasce logo aí oh nossa esse é lindo, hein nossa o que eu tinha que eu lembro na minha memória era roxo era totalmente roxo olha que coisa linda ah, muita muita luz isso aqui de longe como brilha na luz preto com amarelo nossa rodinha amarela que coisa bonita as janelinhas amarelinhas também isso filmada os bancos brancos não tá aquela coisa nossa que qualidade de imagem mas também eu tô gravando no celular dá um desconto próximo tchan eu nem tô vendo aqui 64 cheve nova wagon ah, tá brilhando muito isso aqui tá melhor esse é a mesma versão desse aqui só que esse é 64 e o outro é 70 o ano olha que coisa bonita nossa esse aqui é meio rip riponga eu tenho a versão essa daqui é da da coleção art cars da Hot Wheels olha que coisa bonita eu tenho esse daqui eu tenho um camaro desse ó, as rodinhas rosa e amarela nossa, é muito bonito isso aqui todo azulzinho coloridinho rip gosto gosto muito ó vou pôr aqui ah tch 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 e por último por último o mais incrível na hora que eu vi isso aqui eu falei assim eu preciso comprar porque quem acompanha meu canal precisa ver isso eu falei eu preciso ter isso eu não sei por que que eu teria isso mas eu preciso ter eu achei o Ruan que Ruan? o Ruan de onde? do Guacamole e eu achei o Ruan versão galinha eu falei eu preciso comprar isso é o Ruan é o Ruan galinha já dei até um nome pra ele o Ruan depois que saiu do ovo quando ele vira polo por que que você comprou isso eu não faço a mínima ideia eu falei eu tenho que comprar isso eu preciso dessa galinha na minha coleção olha isso é só uma galinha eu comprei sabe onde? comprei aqui na Daiso na Daiso tava baratinho eu falei não eu preciso dessa galinha e eu coloquei o nome de Ruan é o Ruan galinha é Ruan galinha minha nossa que coisa linda hein pessoal esse vídeo só foi pra avisar que eu voltei o canal não acabou tá bom? o canal não acabou com o canal não não acabou nada não tá bom? voltei estou de volta preparem-se tem mais vídeo por aí tá bom? se um dia eu não soltar vídeo me desculpe é porque eu tô muito cansado mas eu tô botando tudo em ordem tá bom? muito obrigado deixa o like compartilha se você quer mais vídeo desse pede pra mim mas espera um pouquinho que eu tenho que gastar dinheiro em gastar dinheiro mas eu voltei e nunca vou embora beijo grande até a próxima falow Rua Galinha Rua Pintinho Rua Galinha Rua Galinha Arsenal E Ra Rua Galinha En confessos